Este é o Sol. Desde o ano 10.000 a.C. a história abunda em pinturas e escritos que refletem o respeito e adoração dos povos por este astro. E é simples entender o porquê, com o seu aparecimento todas as manhãs, trazendo visão, calor e segurança, salvando-os do frio e da escuridão da noite repleta de predadores. Sem ele, todas as culturas perceberam que não haveriam colheitas nem vida no planeta. Estas realidades fizeram do Sol o astro mais adorado de todos. Todavia, muitos estavam atentos também às estrelas. As estrelas formavam padrões que lhes permitiu reconhecer e antecipar eventos que ocorrem de tempos em tempos, tais como eclipses e luas cheias. Eles catalogaram grupos celestiais daquilo que conhecemos hoje como constelações. Esta é a Cruz do Zodíaco, uma das mais antigas imagens na história da humanidade. Ela representa o trajeto do Sol através das 12 maiores constelações no decorrer de um ano. Ela também representa os 12 meses do ano, as quatro estações, solstícios e equinóceos. O termo Zodíaco está relacionado com o fato das constelações serem antropomorfismos ou personificações, como pessoas ou animais. Por outras palavras, as primeiras civilizações não só seguiam o Sol e as estrelas, como também as personificavam através de mitos que envolviam seus movimentos e relações. O Sol, com o seu poder de dar vida e de salvar, também foram personificados como se representasse um criador ou um deus. Deus Sol, a luz do mundo, o salvador da humanidade. Igualmente, as 12 constelações representaram lugares de viagem para o Deus Sol e foram nomeados por elementos da natureza que aconteciam nesses períodos de tempo. Por exemplo, Aquarius, o portador da água que traz as chuvas da primavera. Este é Horus. Ele é o deus Sol do Egito de 3000 a.C. Ele é o Sol antropomorfizado e a sua vida é uma série de mitos alegóricos que envolvem o movimento do Sol no céu. Dos antigos hieróglifos egípcios, conheceu-se muito sobre esse messia solar. Por exemplo, Horus, sendo o Sol, tinha como inimigo o deus Sete, que era a personificação das trevas ou da noite. E metaforicamente falando, todas as manhãs Horus ganhava a batalha contra Sete. E no fim da tarde, Sete conquistava Horus e o enviava para o mundo das trevas. Será importante frisar que trevas versus luz ou bem versus mal tem sido uma dualidade mitológica onipresente, que ainda hoje é usada em muitos níveis. No geral, a história de Horus é a seguinte. Horus nasceu em 25 de dezembro da Virgem Isis Mary. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste, que por sua vez foi seguida por três reis em busca do salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio nos ensinamentos, e aos 30 anos ele foi batizado por uma figura conhecida por Anup. E assim começou o seu ministério. Horus teve 12 discípulos e viajou com eles, fazendo milagres tais como curar os enfermos e andar sobre as águas. Horus também era conhecido por vários nomes como A Verdade, A Luz, O Filho Adorado de Deus, O Bom Pastor, Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por Tifão, Horus foi crucificado, enterrado por três dias e então ressuscitou. Estes atributos de Horus, originais ou não, parecem influenciar várias culturas mundiais e muitos outros deuses encontrados com a mesma estrutura mitológica. Hates da Firígia nasceu da Virgem Nana em 25 de dezembro. Crucificado foi posto na tumba e três dias depois ressuscitou. Krishna, da Índia, nasceu da Virgem Davak com uma estrela no ocidente assinalando sua chegada, fez milagres juntamente com seus discípulos e após sua morte ressuscita. Dionísio, da Grécia, nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Mitra da Pérsia, foi um professor peregrino que praticou milagres como transformar água em vinho e é referenciado como rei dos reis, filho unigênito de Deus, o início e o fim, entre muitas outras coisas. E após sua morte, ressuscitou. Mitra da Pérsia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Ele teve 12 discípulos e fazia milagres. E após sua morte foi enterrado por três dias e então ressuscitou. Ele também foi chamado de a verdade, a luz, entre outros. Curiosamente, o dia sagrado de adoração a Mitra era um domingo. O que importa salientar é que existiram inúmeros salvadores em diferentes períodos em diversos lugares da Terra que preenchem essas mesmas características. A pergunta que não quer calar, o porquê desses atributos? Por que o nascimento de uma virgem em 25 de dezembro? Por que a morte e a ressurreição após três dias? Por que os 12 discípulos ou seguidores? Para descobrirmos, vamos examinar o mais recente dos Messias Solares. Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro em Belém. Ao nascer, foi anunciado por uma estrela no Ocidente que seria seguida por três reis magos para encontrar e adorar um novo Salvador. Tornou-se pregador aos 12 anos. Aos 30 anos, foi batizado por João Batista e então iniciou seu ministério. Jesus teve 12 discípulos que viajaram com ele praticando milagres como curar doentes, andar sobre a água e ressuscitar mortos. Ele também é conhecido como rei dos reis, o filho de Deus, a luz do mundo, início e o fim, o Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por seu discípulo Judas por 30 moedas de prata, ele foi crucificado, posto em uma tumba e após três dias, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Em primeiro lugar, a sequência do nascimento é completamente astrológica. A estrela no Ocidente é Sírius, a mais brilhante do céu noturno, que a cada 24 de dezembro se alinha com outras três estrelas brilhantes no Cinturão de Órion. Essas três estrelas brilhantes são chamadas hoje como eram na Antiguidade, três reis, três marias no Brasil e Portugal. Os três reis e a estrela mais brilhante, Sírius, todas apontam para o nascer do Sol em 25 de dezembro. Esta é a razão pela qual os três reis seguem a estrela a oeste em uma ordem que apontam o amanhecer, o nascimento do Sol. A Virgem Maria é a constelação de Virgo, também conhecida como Virgo, a Virgem. Virgo em latim significa virgem. Virgo também é conhecida como a Casa do Pão. E a representação de Virgo é uma virgem segurando um feixe de espigas de trigo. Esta Casa do Pão e o seu símbolo das espigas de trigo representam agosto e setembro, a época das colheitas. Por sua vez, Belém é a tradução ao pé da letra de A Casa do Pão. Belém também é referência à constelação de Virgem, um lugar no céu, não na Terra. Existe outro fenômeno muito interessante que ocorre em 25 de dezembro, é o solstício de inverno. Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias se tornam mais curtos e frios. Da perspectiva de quem está no hemisfério norte, o sol parece se mover para o sul, ficar menor e mais fraco. O encurtamento dos dias e o fim das colheitas conforme se aproxima o solstício de inverno, simbolizando o processo de morte. Era a morte do sol. Pelo 22º dia de dezembro, o falecimento estava completamente realizado e faz com que atinja seu ponto mais baixo no céu. Aqui algo curioso acontece. O sol para de se mover por três dias. Durante estes três dias, o sol fica pelas redondezas da constelação do Cruzeiro do Sul, ou Alfa Cruces. Depois desse período, em 25 de dezembro, o sol se move um grau, dessa vez para o norte, trazendo perspectiva de dias maiores, mais calor e a primavera. E assim se diz, o sol morreu na cruz, ficou morto por três dias, apenas para ressuscitar ou nascer mais uma vez. Esta é a razão pela qual Jesus e muitos outros deuses solares compartilham da ideia de crucificação, morte por três dias e o conceito da ressurreição. É o período de transição do sol antes de mudar para a direção contrária no hemisfério norte, trazendo a primavera e assim a salvação. Todavia, eles não celebram a ressurreição do sol até o equinócio da primavera, ou Páscoa. Isto é porque no equinócio da primavera, o sol domina oficialmente o mal, as trevas, assim como o período diurno se torna maior que o noturno. E o revitalizar da vida na primavera emerge. Agora, provavelmente, a analogia mais óbvia de todas neste simbolismo astrológico são os doze discípulos de Jesus. Eles são simplesmente as doze constelações do zodíaco com que Jesus, sendo o sol, viaja. De fato, o número doze está sempre presente ao longo da Bíblia. Voltando à cruz do zodíaco, o elemento figurativo da vida é o sol. Isto não é uma mera representação artística ou ferramenta para seguir os movimentos do sol. Era também um símbolo espiritual pagão. Uma logografia similar a isto. Isto não é um símbolo do cristianismo. É uma adaptação pagã da cruz do zodíaco. Esta é a razão pela qual Jesus, nas primeiras representações, era sempre mostrado com a sua cabeça na cruz. Jesus é o sol, filho de Deus, a luz do mundo. O salvador a erguer-se, que renascerá, assim como o sol faz todas as manhãs. A glória de Deus que defende contra a força das trevas, assim como renasce a cada manhã, e que pode ser visto através das nuvens, lá em cima nos céus, com a sua coroa de espinhos, ou os raios de sol. Agora, nas muitas referências astrológicas ou astronômicas na Bíblia, uma das mais importantes tem a ver com o conceito de eras. Através das escrituras, há inúmeras referências a essa era. Para compreender isto, precisamos primeiro estar familiarizados com o fenômeno da precessão dos equinócios. Os antigos egípcios, assim como outras culturas antes deles, reconheceram que aproximadamente de 2150 em 2150 anos, o nascer do sol durante o equinócio de primavera ocorria num diferente signo do zodíaco. Isto tem a ver com a lenta oscilação angular que a Terra tem quando roda sobre o seu eixo. É chamado de precessão porque as constelações vão para trás, em vez de permanecerem no seu ciclo anual normal. O tempo que demora cada precessão através dos 12 signos é de 25.765 anos. Este ciclo completo é chamado também de Grande Ano, e algumas civilizações ancestrais sabiam disso. Referiam-se a cada ciclo 2150 anos como Era. De 4.300 a.C. a 2.150 a.C. foi a Era de Touro. De 2.150 a.C. a 1.D.C. foi a Era de Áries. E de 1.D.C. a 2.150 a.C. é a Era de Peixes, a era que permanecemos nos dias de hoje. E por volta de 2.150 entraremos na nova era, a Era de Aquários. Agora a Bíblia refere-se por alto ao movimento simbólico durante três eras, quando se vislumbra já é uma quarta. No Velho Testamento, quando Moisés desce o Monte Sinai com os dez mandamentos, ele está perturbado ao ver sua gente adorar um bezerro dourado. De fato, ele até partiu as pedras dos dez mandamentos e disse a todos para se matarem uns aos outros para purgarem o mal. A maior parte dos estudiosos da Bíblia atribuem esta ira de Moisés ao fato de os israelitas estarem adorando a um falso ídolo ou algo semelhante. A realidade é que o bezerro dourado é o Tauros, Touro. E Moisés representa a nova era de Áries. Esta é a razão pela qual os judeus ainda hoje assopram com o chifre do carneiro. Moisés representa a nova era de Áries. E perante esta, todos têm de largar a velha. Outras divindades tais como Mitra marcam essa transição também. Um deus pré-cristão que mata o touro na mesma linha simbólica. Agora Jesus é a figura portadora da era seguinte a de Áries, a era de peixes. O simbolismo de peixes é abundante no Novo Testamento, assim como Jesus alimenta cinco mil pessoas com pão e dois peixes. No início do seu ministério, enquanto caminhava ao longo da Galileia, conhece dois pescadores que o seguem. Agora reflita-se voltar a ver um adesivo em formato de peixe escrito Jesus na traseira dos carros. Poucos sabem o que aquilo no fundo representa. É um simbolismo astrológico pagão para o reinado do sol durante a era de peixes. Jesus assumiu também que a data do seu nascimento é também a data do início desta era. Em Lucas 22,10, quando Jesus é questionado se a próxima passagem será depois de ele ir embora, Jesus responde. Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Essa escritura é de longe a mais reveladora de todas as referências astrológicas. O homem que leva um cântaro de água é Aquarius, o portador de água, que é sempre representado com o homem despejando uma porção de água. Ele representa a era depois de peixes, e quando o sol, filho de Deus, sair da era de peixes, Jesus, entrará na casa de Aquarius, e Aquarius é antes de peixes na precessão dos equinócios. Tudo o que Jesus diz é que depois da era de peixes chegará a era de Aquarius. Agora todos já ouvimos falar sobre o fim do mundo. Deixando à parte o lado cartunista no livro de Apocalipse, a espinha dorsal nesta ideia surge em Mateus 28,20, onde Jesus diz Eu estarei convosco até o fim do mundo, dos séculos em português. Contudo, na tradução inglesa da Bíblia, a palavra mundo está mal traduzida. A palavra realmente usada era aion, que significa era. Eu estarei convosco até o fim da era, o que no fundo é verdade. Jesus como personificação solar de peixes irá acabar quando o sol entrar na era de Aquário. Este conceito de fim dos tempos e do fim do mundo é uma má interpretação desta alegoria astrológica. Vamos dizer que aproximadamente 100 milhões de brasileiros acreditam que o fim do mundo está próximo. Além disso, o personagem de Jesus, literalmente e astrologicamente um híbrido, só demonstra o quão plágio do Deus Sol Horus do Egito, Jesus é. Por exemplo, inscrito há 3.500 anos atrás, nas paredes do Templo de Luxor, no Egito, estão imagens da enunciação, da Imaculada Concepção, do nascimento e da adoração a Horus. As imagens começam com o anúncio à Virgem Isis de que ela irá gerar Horus, que Néfi, o Espírito Santo, irá engravidar a Virgem, e depois o parto e a adoração. E que é, não mais do que o milagre da concepção de Jesus. Na verdade, as semelhanças entre Horus e Jesus são flagrantes. E o plágio continua. A história de Noé e da sua arca é tirada diretamente das tradições. O conceito de dilúvio é presente em todas as antigas civilizações, em mais de 200 diferentes citações em diferentes períodos e tempos. Contudo, não será preciso ir muito além da fonte pré-cristã para encontrar a epopeia de Gilgamesh, escrita em 2600 a.C. Esta história fala sobre grandes inundações ordenadas por Deus. Uma arca com animais salvos e até mesmo o libertário retornar da pomba, entram em concordância com a história bíblica, entre muitas outras semelhanças. E depois a história plagiada de Moisés, sobre o nascimento de Moisés, disse que ele foi colocado numa cesta de cana e lançado ao rio para evitar um infanticídio. Ele foi mais tarde salvo pela filha de um rei e criado por ela como um príncipe. Esta história do bebê numa cesta foi retirada do mito de Sargão de Acádia por volta de 2250 a.C. Depois de nascer, Sargão foi posto numa cesta de rede para evitar um infanticídio e lançado ao rio. Foi depois salvo e criado por aqui, uma esposa da realiza Acádia. Além disso, Moisés é conhecido como legislador, portador dos dez mandamentos e da lei mosaica. Contudo, a ideia de a lei ser passada de um deus para um profeta numa montanha é também antiga. Moisés é somente um legislador, numa longa linha de legisladores na história mitológica. Na Índia, Manoel foi o grande legislador. Na ilha de Creta, Minos ascendeu ao monte Ida, onde Zeus lhe deu as leis sagradas. Enquanto que no Egito, Moisés tinha nas suas pedras tudo o que Deus lhe disse. E no que diz respeito a estes dez mandamentos, foram retiradas a papel químico do feitiço 125 do Livro dos Mortos do Antigo Egito. O que é que o Livro dos Mortos dizia? Eu nunca roubei, tornou-se tu nunca roubarás. Eu nunca matei, tornou-se nunca matarás. Eu nunca menti, tornou-se nunca levantarás falsos testemunhos. A religião egípcia é, no fundo, a base fundamental para a teologia judaico-cristã. Batismo, vida após a morte, julgamento final, imaculada concepção, ressurreição, crucificação, a arca da aliança, circuncisão, salvadores, comunhão sagrada, dilúvio, páscoa, natal, a passagem, e muitas outras coisas e atributos são ideias egípcias, nascidas muito antes do cristianismo ou judaísmo. Justin Martyr, um dos primeiros historiadores e defensores cristãos, escreveu. Quando nós, cristãos, dizemos que Jesus Cristo, nosso mestre, foi produzido sem união sexual, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, nós não propomos nada de muito diferente do que aqueles que propõem e acreditam tal como nós, nos filhos de Júpiter. Numa escrita diferente, Justin Martyr diz, Ele nasceu de uma virgem, aceite isto em comum com o que você acredita dos Perseus. É óbvio que Justin e outros cristãos cedo souberam como o cristianismo era semelhante a outras religiões pagãs. Contudo, Justin tinha uma solução. Para além de tudo o que sabemos, o diabo era em quem mandava. O diabo teve a ambição de chegar primeiro que o Cristo e criou essas características para o mundo pagão. Isso é fascinante. Estes pessoas realmente acreditam que o mundo é 12,000 anos. O que é isso? Eu realmente perguntava um dos caras. Ok, dinos de flores. Ele diz, Dinos de flores? Deus colocou eles aqui para testar nossa fé. Eu acho que Deus colocou você aqui para testar minha fé, cara. A Bíblia não é nada mais do que um híbrido literário astro-teológico, tal como todos os mitos religiosos que os antecederam. De fato, o aspecto da transferência de atributos e umas personagens para as outras é facilmente reconhecida no próprio livro em si. No Antigo Testamento há a história de José. José era um protótipo de Jesus. José nasceu de um milagre. Jesus nasceu de um milagre. José tinha 12 irmãos. Jesus tinha 12 discípulos. José foi vendido por 20 pratas. Jesus foi vendido por 30 pratas. Irmão Judá sugere a venda de José. O discípulo Judas sugere a venda de Jesus. José começa os seus trabalhos aos 30. Jesus começa aos 30 também. Os paralelismos continuam. Além disso, haverá algum registro não bíblico da existência de mais alguém chamado Jesus, filho de Maria, que viajou com 12 seguidores e curou pessoas? Existiram muitos historiadores que viveram no Mediterrâneo durante esse mesmo período e até mesmo após a presumível morte de Jesus. Quantos desses historiadores fizeram relatos sobre a sua figura? Nenhum. Porém, para sermos justos, não significa que os defensores da existência de Jesus nunca tenham reclamado o contrário. São particularmente quatro referidos como pioneiros sobre a teoria da existência de Jesus. Plínio, o jovem, suetônio e tácito. Cada uma das suas máximas consiste apenas em algumas frases em que, na melhor das hipóteses, se refere a Cristos ou Cristo, e que na realidade não é um nome, mas sim uma titulação. A quarta fonte é Joséfo, cujos documentos ficou provado terem sido falsificados séculos atrás e para infortúnio da humanidade, por muitos ainda vistos como verdadeiros. Poderá alguém ter se aproveitado das ideias renascer dos mortos, a ascensão ao reino dos céus e a prática de milagres e que a partir daí tenha começado a surgir nos registros históricos? Não, porque uma vez pesadas as evidências, há grandes probabilidades da figura conhecida como Jesus nunca sequer ter existido. A CIDADE NO SEMPRE A CIDADE NO SEMPRE A CIDADE NO SEMPRE Não queremos ser desculpas, mas queremos ser factos. Não queremos causar sentimentos de desculpas, mas queremos ser acreditados corretos em que entendemos e sabemos ser verdadeiros. A Cristianidade não é based no verdade. A realidade consiste em que Jesus foi a divindade solar do setor gnosticista cristão e tal como outros deuses pagão, era uma figura mítica. Foi sempre o poder político que procurou monopolizar a figura de Jesus para controle social. Por volta de 325 d.C. em Roma, o imperador Constantino reuniu o concílio ecumênico de Nicea e foi durante esta reunião que as doutrinas políticas com motivação cristã foram estabelecidas e assim começou uma longa história de derramamento de sangue e fraude espiritual. E nos 1600 anos que se seguiram, o Vaticano dominou politicamente e com mão de ferro toda a Europa, conduzindo-a a um período de obscurantismo, onde o conhecimento era apenas um privilégio da igreja, as cruzadas e a santa inquisição. O cristianismo, bem como todas as crenças teístas, são a fraude desta era. Serviu para afastar os seres humanos do seu meio natural e da mesma maneira uns dos outros. Sustenta a submissão cega do ser humano à autoridade. Reduz a responsabilidade humana sob a premissa de que Deus controla tudo e que por sua vez os crimes mais terríveis podem ser justificados em nome da perseguição divina. E o mais importante, dá o poder àqueles que sabem a verdade e usam o mito para manipular e controlar sociedades. O mito religioso é o mais poderoso dispositivo já criado e serve como base psicológica para que outros mitos floresçam ou justifiquem. O mito religioso é o mito religioso, o mito orientado e mobilizando histórico para um povo. O mito é não sobre a história relacionada à realidade, mas sobre a história de fato, mas sobre a história de fato. A história não pode funcionar se é pensado ser verdadeiro na comunidade ou na nação. Não é uma questão de debate. Se algumas pessoas têm a mal taste para abordar a questão da verdadeira história de fato de a história de fato. A história é a história. A história é a história. Obrigado.